Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sextamos por aqui e hoje eu trouxe pra vocês um top 7 de perfumes que se eu pudesse, eu teria litros and litros deles. São perfumes incríveis, eu amo demais e se eu pudesse, além de ter litros e litros, eu me jogaria em uma piscina só com esses perfumes de tão bons que eles são. Então eu trouxe uma seleção de 7 pra vocês. Alguns aqui com certeza vai dividir opiniões, porque eu sei que um aqui foi bem julgado, eu não estou falando do pistacho, é um outro aí. Um lançamento recente também que eu me apaixonei, mas muita gente não gostou. Então eu espero muito que vocês gostem. Vou começar o vídeo hoje de uma forma diferente, eu não costumo mostrar o batom, mas eu sei que vocês vão perguntar. E o queridinho do momento é esse daqui, gente. My Lips Chocolada We Pink. Eu comprei no dia 14 de agosto e chegou hoje. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 16 de agosto, sexta-feira, e chegou hoje, tá, gente? Então assim, do dia 14 pro dia 16, rápido, né? Dois dias, né? Porque eu comprei no dia 14. Foi faturado ontem, dia 15, e chegou hoje. Então eu acho que foi super rápido, não comprei nenhum body splash, nem nada. Só comprei o choco. Olha que lindo que fica. Depois que eu comprei o pistacho, o My Lips de pistacho, eu queria muito conhecer esses tonzinhos de marrom. Eu acho que entregaram muito rápido, tá, gente? E eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se o pessoal começou a reclamar muito pra We Pink da entrega, não sei o que está acontecendo, mas eles estão entregando rápido, pelo menos aqui. E sempre demorava 25 dias pra chegar, então agora eu estou gostando bastante, tá? Então esse daqui é o My Lips Choco. Vamos começar, então? Primeiro perfume que eu selecionei, eu já vou começar com ele, porque ele foi julgado no lançamento. Eu gostei muito, muitas pessoas tiveram opiniões diferentes, muitos gostaram, muitos não gostaram, alguns acharam que fixa muito, que é muito forte, outros acharam que não fixa nada, e eu estou falando do coffee addictive. Gente, eu estou apaixonada por esse coffee. É o coffee que eu mais tenho usado. Os outros coffees ficam ali em cima, não dá pra vocês verem agora, porque a câmera está um pouquinho pra cima. Mas é o que eu mais tenho usado. Ele fica até ali em cima da minha cristaleira. Ele é maravilhoso. Gente, o que eu gostei aqui? Justamente tudo que a maioria não gostou. Cheiro de café, café puro. Quando eu trouxe a resenha pra vocês, eu até comentei que o coffee, os outros coffees, eles têm a nota de café, porém, todavia, não tem necessariamente o cheiro de café. Aquele cheiro de café moído, tostado, não tem. No entanto que nos outros coffees, a gente sente ali o cheiro de... No coffee seduction, aquele cupcake, chocolate branco. No coffee senses, gengibre e framboesa. No coffee do, tem lavanda, leite. Então, todos eles têm notas em destaque que não necessariamente vêm do café. E aqui não. Aqui você sente o café purinho, o café moído, torrado. Se você quiser uma resenha mais detalhada, já tem disponível aqui no canal. É só você entrar aqui mesmo na minha barrinha ali de pesquisa e colocar coffee adictivo que você vai encontrar a resenha completa e bem mais detalhada com todas as notas, tá? Porém, gente, cheiro de café. É o que eu sinto aqui. Um café torradinho, moído, muito gostoso. E foi justamente isso que o pessoal não gostou, porque ele é bem amargo. Então, é um perfume bem amargo. Ele é bem gostoso, bem marcante na minha pele, fixou e projetou muito. E com certeza, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro com esse perfume aqui, sabe? Só usando ele o tempo inteiro, porque ele é muito gostoso e vale a pena. Um outro que eu trouxe pra nós, chocando um total de zero pessoas, com certeza, é o Cheirosa 71, gente. Olha onde já está o meu Cheirosa 71. Eu vou até tirar aqui, porque a tampa engana, tá? Olha isso. Ele está aqui, gente. Olha isso daqui. Cheirosa 71. Agora, com certeza, já posso fazer um backup. Eu ainda não comprei, porque eu tenho outras coisas pra comprar. Mas, com certeza, vai ter um backup isso daqui. Vou comprar o de maior volumetria. Se eu não me engano, é 240 ml. E vou comprar o Cheirosa 62 junto, tá, gente? Maravilhoso. Vale a pena. Cheiro de biscoito. Eu sinto um cheiro aqui... Gente, você consegue... Eu fico salivando. Isso daqui é perfeito. Se eu pudesse, eu usava isso daqui todo dia. Só que hoje, o calor que fez hoje não me permitiu usar. Mas eu uso sempre, gente. Eu sempre uso isso daqui. Quando eu não estou usando no corpo, eu dou um jeito de passar no meu cabelo. Eu saio por aí, literalmente, com cheiro de biscoito. Eu amo, gente. Amo esse cheiro. Ele me lembra uma vibe de coco. Muita baunilha. Muito caramelo. Gente, que delícia é isso daqui. Que delícia. Maravilhoso. Maravilhoso. Cheirosa 71. Até que eu conheço o Cheirosa 62. Com certeza é o meu favorito. E eu nem preciso dizer o quanto eu amei, gente. Faz menos de um mês. Menos de dois meses que eu comprei. Olha onde já está, gente. Maravilhoso. Sensacional. Me arrependi apenas de ter comprado na menor versão. Deveria já ter comprado de 240 ml. Mas fiquei com medo de não gostar. Enfim, né? Riscos que a gente corre. Um outro produtinho que eu trouxe pra nós não é um perfume. Eu vou colocar no título desse vídeo que são perfumes que se eu pudesse, eu teria litro. Só que eu trouxe um hidratante porque não tem barosplash dele. Mas eu gostaria que tivesse, tá, gente? Tartelete de limão da Eudora. Esse cheiro, tá? Vamos colocar ele como perfume porque ele é perfumado. Então vamos colocar desse jeito. Maravilhoso. Olha onde já está também. Eu trouxe a resenha pra vocês. O mesmo dia que eu trouxe foi essa semana, inclusive, estava cheio. Olha onde já está. Eu só tenho usado ele. Inclusive, já fiz até essa combinação, gente. Eu até coloquei lá no meu Instagram, que é o cheirinho de biscoito, né? Com torta de limão. Gente, maravilhoso. Isso daqui é sensacional. Muito gostoso. Cheirinho de tortinha de limão. Aquela tortinha com aquele recheio, onde você coloca leite condensado, creme de leite e o suco do limão. E aí você faz aquele creme, deixa ele fervendo ali e depois coloca na sua torta. É o cheiro que tem aqui. Eudora, por favor, providencie o barosplash desse bonitinho aqui porque eu acho que merece. Então eu trouxe ele porque não existe o barosplash ainda. Mas quando existir, com certeza, em um vídeo, em um futuro vídeo, de perfumes que eu vou querer tomar banho, com ele ter litros e litros, com certeza vai ser esse bonitinho aqui. Então ele entra em hidratantes que eu gostaria de ter quilos e quilos. Basicamente isso. Cheiro de torta de limão. Não tem o que falar. É cheiro de torta de limão. Se você gosta de cheiro de torta de limão, você vai gostar dele com certeza. Um outro que eu trouxe pra nós, que se eu pudesse eu teria litros e litros, mas ele é muito caro. Ele não é muito caro. Mas pra ter litros e litros, ele acaba ficando caro, né, gente? Yara da Latafa. Eu paguei mais ou menos R$250, R$270, eu acho que eu paguei. Então assim, se você for parar pra pensar na volumetria, né, que tem 100ml, se eu não me engano é 100ml que vem aqui. Um perfuminha árabe com boa projeção, boa fixação, vale a pena o preço. Agora pra ter litros e litros não dá. É muito caro. Imagina você comprar litros e litros. Coloca aí R$270 vezes litros e litros. Não dá, né, gente? Então só por esse motivo que eu não tenho. Mas ele é uma delícia. Pra mim é um cheiro de coco com baunilha. É o cheiro que eu sinto aqui. Coco com baunilha. É um creme de coco com baunilha. Tem uma resenha só dele aqui no canal também. Vale a pena aí pra vocês conhecerem. Eu sei que essa marca aqui, a Latafa, está trazendo vários perfumes aí diferentes pra essa linha do... É que esse é o Yara, né? Mas tem outros nomes aí da marca Latafa. Só que esse daqui, pelo que eu tenho ouvido falar e pelo que eu tenho visto por cima, esse daqui eu acho que vai ser um dos meus favoritos. Porque tem um que eles lançaram aí que tem nota de manga. Tem várias fragrâncias. Tem um aí que tem doce de leite que eu gostaria muito de conhecer. Mas ainda não vou comprar, né? Vou esperar um pouquinho passar o hype. Porque quando está no hype, os perfumes, sobe o preço. Fica lá em cima. Então não vamos comprar com emoção, né? Então eu sempre dou uma segurada e depois eu trago pra vocês. Mas por hora, esse é o meu favorito. Eu amo demais. Cheiro de coco com baunilha. É o que você vai sentir aqui. Ele puxa pra uma vibe gourmand. Só que eu acho que ele é um gourmand mais elegante. Mas ele tem esse cheiro de coco com baunilha. E com certeza vale super a pena aí pra você conhecer. Um outro que eu trouxe pra nós é lá da Primacial. O meu já está pra baixo da metade. Eu quero muito outro dele. Porque esse daqui já é um dos meus backups, tá, gente? Eu amo demais esse perfume aqui. Que é o Opinus Lady. Esse é um dos meus backups. Nessa nova embalagem, né? Nessa nova roupagem que tem o nome. Porque eu já tinha os outros que não tinha nenhum nome ainda. Quando não tinha nome. Era só na numeração. Que é o F512, gente. Maravilhoso. Contra tipo perfeito do Poison Girl da Dior. Que é um perfume caríssimo. Quem tem ele sabe do que eu tô falando. Maravilhoso, gente. Esse daqui não tem pra onde correr. Muita baunilha. Muitas amêndoas. E muitas rosas. É o que você sente aqui. Eu sempre gosto de falar pra vocês. Que ele tem o cheiro do Hypnoric Poison. Só que sem a nota de coco. Ele é o irmãozinho, né? Aqui é o Poison Girl. E o outro é o Hypnoric Poison. Que eu também amo. Lá da Primacial. Só que esse daqui. Ele tem uma vibe bem adocicada. Só que mais delicada. Enquanto o Hypnoric Poison é mais fatal, né? Aquele perfume de mulherão. Pra chegar chegando. Esse daqui. Ele consegue misturar sensualidade e delicadeza ao mesmo tempo. Então é um perfume muito gostoso. O meu já está bem macerado. No entanto que é um dos meus backups, né? Então ele ficou guardado na caixinha. Tudo. Já macerou muito. É um dos perfumes que mais fixam e projetam na minha pele. É aquele perfume que eu falo assim. Sabe aquele perfume que eu gosto de falar pra vocês de festa? Que eu e meu marido, nós somos muitos festeiros. Eu sempre falo isso pra vocês. E como a gente bebe, quando a gente vai em alguma festa, a gente não volta pra casa no mesmo dia, né? Que a gente vai voltar dirigindo. Então a gente vai e fica até o dia seguinte. E nessas ocasiões, dessas festas, Eu sei que eu não vou tomar banho na casa da pessoa. Porque eu não vou chegar na casa da pessoa e falar assim Posso tomar banho? Não, não vou. Então geralmente a gente sai daqui de casa no finzinho da tarde pra noite e eu coloco aquele perfume bem forte que eu sei que vai durar até o dia seguinte, tá? E eu não levo na bolsa. Eu não levo pra reaplicar. Até porque eu levo bolsinhas pequenas. Onde eu só consigo colocar o celular, um batom, eu não levo nem maquiagem. Pra vocês terem noção. Então esse perfume aqui é o tipo de perfume que vai durar de um dia pro outro. Então é aquele perfume que você vai numa festa, vai nessas baladas que você vai ficar até o dia seguinte, é o tipo de perfume pra você usar. Porque ele não vai sair. O cheiro dele não vai sair. Ele vai ficar grudado. E eu garanto pra você que ele vai ficar grudado, gente. Porque são os perfumes que eu levo em festas, que eu uso em festas. Então eu uso, passo, tomo meu banho, passo ele, fico até o dia seguinte com o cheiro dele. Então vale a pena você conhecer, principalmente esse daqui, Opinus Lady. O Hypnoric Poison também é uma bombinha. Eu estou citando esses porque eles são bombinhas pesadas mesmo. E perfumes mais baladeiros, mais sensuais, mais noturnos. Aqueles perfumes festeiros mesmo. Então vale a pena pra você conhecer. Esse daqui é o Opinus Lady contra tipo perfeito do Poison Girl, tá? Eu vou deixar o link do site da Primacial aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado com o meu cupom de desconto Poliana. Você tem desconto lá no site. Poli, vale pra qualquer perfume? Qualquer perfume. Eu estou mostrando o Opinus Lady, mas lá tem uma infinidade de perfumes. Procure se tem o perfume que você está interessado aí. Lá tem o La Vie Belle, os 212 da Carolina Herrera, lá no Itressor, Good Girl, Good Girl Blush, Prada Paradox, Todos esses perfumes do Hype, Devotion de Dolce & Gabbana, tudo tem disponível na Primacial. Então é só se jogar sem erro, você não vai se arrepender. Um outro que eu trouxe pra nós é lá da Natura, gente. Una. Se eu pudesse, eu teria litros e litros. Maravilhoso, gente. É o tradicional mesmo. O primeiro, bonitinho aí, eu acho que foi o primeiro, né, gente? Que eu sei que tem outros perfumes da linha Una que eu não tive a oportunidade de conhecer, infelizmente. Porque eles saíram de linha e não voltaram mais. Mas esse daqui é sensacional. Eu sinto uma vibe aqui de morango com ganache de chocolate. Polly, ele é gourmand? Então, mesmo ele tendo essa vibe de ganache de chocolate com morango, ele sendo bem cremoso e bem lactônico, eu ainda assim não considero tão gourmand. Eu acho que ele é bem docinho e bem cremoso. Ah, Polly, mas você disse que gourmand lembra comida. E ganache de chocolate é uma sobremesa, só que não é a nota principal. Eu consigo sentir esse ganache, eu sinto essa vibe do morango, só que também tem flores aqui. Então, tudo se funde perfeitamente. Então, não é um tipo de perfume que vai te deixar enjoada, por exemplo. Você vai sentir essa cremosidade desse ganache de chocolate, esse acorde de chocolates. Você vai sentir essa vibe abaunilhada, essa vibe mais cremosa, só que tem flores aqui também. Então, é um perfume que eu acho ele bem equilibrado. Eu considero ele bem versátil. Um dos mais versáteis da linha Una. Porque ele não é tão doce como o Una Infinito, não é tão doce como o Una Senses, não é tão amargo como o Una Artisan. Então, ele fica naquele meio termo. Então, eu acho que vale a pena aí pra você conhecer. Ele tá disponível lá no Espaço Digital da Vera Bento, a nossa consultora e parceira aqui do canal. Tem interesse em adquirir? Vou deixar o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Com o meu cupom de desconto, AGOSTOPOLI, você tem 15% de desconto no Espaço da Vera. Combinado? E por último, e não menos importante, ainda falando de Dona Natura, trouxe pra vocês um amado por muita gente aí, que é o Ilia Secreto. Com certeza é um perfume que, se eu pudesse, eu teria litros. E ele é um perfume viciante. Ele tem uma vibe, gente, de cheiro. Eu sinto o cheiro de ameixa. A maioria das pessoas sente o cheiro purinho da uva, né? O pessoal diz que é o perfume de uva da Natura. Eu até sinto o cheiro de uva, mas não é a nota protagonista aqui. Eu acho que ele tem mais vibe de ameixa. Eu sinto o café que tem aqui. Eu sinto esse amargo do café. Bem amendoado, bem cremoso. Então, é um perfume onde eu sinto ameixa, baunilha, amêndoas e café. É o que eu consigo sentir aqui. Muito sensual, muito cremoso, muito mulherão. É um perfume que vale a pena. Não é muito caro. Ele é um parfum lá, né? De 50 ml, pique titico. Mas vale a pena. É o frasquinho do poder. Não se engane pela embalagem, pelo tamanho, né? Que a gente vê aqui tão inofensivo, tão pequenininho, tão bonitinho. Não é nada disso. Ele é uma bomba. Vale a pena. Fixa e projeta muito. E é um belo investimento, tá? Também tá disponível lá no Espaço da Vera. Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários pra mim os seus perfumes, que se você pudesse, você teria litros e litros. Você se jogaria numa piscina cheia desses perfumes. Deixa tudo aqui nos comentários, que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo. E não perder nada. Um grande beijo pra vocês. E eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.